Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, as últimas notícias da pandemia em Farropilha, na região, no Estado e também no Brasil. Com os seguintes destaques na edição de hoje, município de Farropilha confirma mais dois óbitos em decorrência de infecções do coronavírus. Já são 82 mortes confirmadas em Farropilha. Número de pacientes ativos com a infecção gira em torno de 350 casos. Cai levemente o número de pacientes internados na UTI do Hospital São Carlos com o coronavírus. E pela primeira vez depois de muitos dias, município tem menos de 20 pacientes com a Covid na UTI. No Estado do Rio Grande do Sul, últimas 24 horas confirmaram mais de 300 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Boletim da Covid-19. De acordo com dados do painel do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o painel Covid-19, no final da tarde desta quarta-feira, no Hospital Beneficente São Carlos, em Farropilha, eram 19 pacientes com coronavírus internados na UTI pela primeira vez. Depois de muitos dias, o município tem menos de 20 pacientes com a Covid baixados internados na UTI. E nas unidades também, na chamada unidade de infectologia, os leitos fora da UTI, eram um total de 26 pacientes internados. Então, o município de Farropilha tinha um total, nesta quarta-feira, no final da tarde, de 45 pacientes com coronavírus internados no nosso hospital. Além disso, tem mais dois pacientes que estão internados na UTI, que não tem nada a ver com Covid. A UTI é a chamada UTI clínica, outros problemas de saúde afora a Covid, e também um paciente que é suspeito de ter a Covid-19, que está internado na UTI do Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Farropilha. A Prefeitura Municipal de Farropilha divulgou também no final da tarde da quarta-feira, os dados com o boletim do dia. E a informação é de que ocorreram, foram confirmados, dois novos óbitos por Covid-19, aqui em Farropilha. Os óbitos ocorreram ainda na semana passada, mas a confirmação veio nesta semana. O óbito de um homem, de um idoso de 73 anos, ele veio a óbito no dia 26 de março, sexta-feira da semana passada. E também o óbito de uma mulher de apenas 39 anos, ela veio a óbito no dia 20 de março. O nosso município já chega a um total de 82 óbitos pelo coronavírus. O município de Farropilha também confirmou 38 novos casos de infecção por Covid-19 ao longo desta quarta-feira. Depois desses 38 novos casos, o município tem 5.317 casos da infecção até o momento. Esse número engloba desde o início da pandemia até o dia de hoje. Também um total de 4.884 pacientes já considerados recuperados. São todos aqui de Farropilha. E também 82 óbitos já confirmados na nossa cidade. Outro dado que chama atenção no boletim divulgado pela Prefeitura de Farropilha, dá conta de que são 351 casos ativos para infecção nesse momento aqui em Farropilha. Ou seja, pessoas que estão internadas no hospital ou pessoas que estão com o vírus e estão em regime de isolamento domiciliar. É desta forma que se compõem os casos ativos da infecção. Vamos também trazendo informações sobre a vacinação. Avança a vacinação contra a Covid-19. O município já vacinou mais de 8.200 doses. Foram aplicadas aqui em Farropilha entre a primeira e a segunda dose. Nós tivemos durante a quarta-feira, o dia 31 de março, a vacinação para os nascidos no ano de 1954 ou antes deste ano. E nesta quinta-feira vai prosseguir a vacinação para os nascidos em 1954 ou antes. No horário das 8h30 da manhã até as 11h30 e das 13h30 até as 16h30. A vacinação continua no modelo drive-thru sem descer do carro junto ao campus da UCS aqui em Farropilha. É importante que os idosos levem a carteira de identidade ou cartão do CPF e ainda também um documento com foto. O exército e a guarda municipal estão também colaborando para a vacinação drive-thru aqui no município de Farropilha. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A prefeitura de Caxias do Sul informa de que em torno de 3.600 caxienses estão ativos com a infecção no momento. E o município já chega próximo a 720 óbitos na cidade de Caxias. Caxias do Sul já tem mais de 39.300 casos positivos da Covid. Em torno de 35.000 caxienses já se recuperaram e mais de 3.400 cidadãos de Caxias do Sul estão aguardando o resultado dos exames. Também em Caxias do Sul seguem lotadas as UTIs. A maior lotação das UTIs para o coronavírus atinge a área do SUS com uma ocupação de 110% dos leitos. Ou seja, além dos leitos de UTI no SUS, tem outros improvisados também para atender à demanda. Nos leitos particulares também a demanda, a lotação é de 100%. Cabe ressaltar também que as chamadas UTIs clínicas, que são as UTIs que internam tudo menos a Covid-19. Outros problemas de saúde também tem uma lotação grande em Caxias do Sul. E nesse caso muda. As UTIs particulares são as que têm maior ocupação, com uma ocupação que chega a 113%. O painel do governo do estado, o painel Covid-19, no final da tarde da quarta-feira, mostrava que eram 200 pacientes com coronavírus internados nas UTIs em Caxias do Sul. E 226 pacientes também com a Covid internados em leitos fora da UTI. Entre UTI e leitos hospitalares, o município de Caxias do Sul tinha 426 pacientes internados no final da tarde da quarta-feira. Vamos agora olhando para Bento Gonçalves, a segunda maior cidade da Serra Gaúcha. Em Bento Gonçalves, 30 pacientes com coronavírus internados nas UTIs e 46 pacientes com a Covid internados em leitos fora de UTI. Um total de 76 pacientes internados com coronavírus na rede hospitalar ou em UPA, na cidade de Bento Gonçalves. Agora o painel da Secretaria Estadual de Saúde. Dados também do final da tarde da quarta-feira. O Rio Grande do Sul já tem mais de 845 mil casos positivados da Covid-19. O estado já passa de 800 mil recuperados e são mais de 19 mil e 700 óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Só nas últimas 24 horas o estado teve mais de 300 óbitos e também o estado teve mais de quase 7 mil casos de infecção por Covid-19. A boa notícia é que pela primeira vez depois de muitos dias os leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul baixaram a ocupação, baixaram de 100%. 99,6% dos leitos de UTI estavam ocupados então na tarde da quarta-feira. 3.373 leitos ou 3.373 pacientes internados para um total de 3.387 leitos disponíveis no Rio Grande do Sul. Ou seja, sobravam de 10 a 14 leitos de UTI em todo o estado do Rio Grande do Sul. São cerca de 6.500 gaúchos internados com coronavírus na rede hospitalar. A maioria está nos leitos fora de UTI e tem um pouco menos, baixou um pouco também, já é menos de 2.500 gaúchos internados nas UTIs com a Covid-19. Para fecharmos os dados Brasil, o Brasil já supera 320 mil mortes em decorrência da Covid-19. E o país também já bateu 12.700.000 brasileiros infectados com o novo coronavírus. A boa notícia da quarta-feira vem da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou para uso emergencial a vacina da Janssen, que é produzida pela Johnson & Johnson pela farmacêutica americana. É a chamada vacina contra o coronavírus numa única dose, não precisa a segunda dose. Ela foi aprovada para uso emergencial aqui no Brasil, até porque recentemente o Ministério da Saúde autorizou a compra de 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que é produzida pela farmacêutica Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Esta, então, é a boa notícia da quarta-feira. São as informações de momento no Boletim da Covid-19, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.